A sua mãe me conhece? Você já esteve aqui? A menina devia estar lá já faz um tempão. A Serenha acha que só pode ser alguém que me conhece, que conhece a gente. Quem foi que te trouxe aqui? Foi sua mãe? E agora, o que eu faço? E aí, mãe? Pois é, e aí? Mas você acha que eu não tenho problema bastante na vida ainda, Wanda? Nessa hora some todo mundo. Ivo! Onde você está? Onde você achou? Nós vamos procurar a casa da sua avó hoje? Se a gente não achar, é daqui direto para o abrigo, tá entendendo? Para ele, corre! Ivo, mãe, faz alguma coisa! Eu vou voltar para o abrigo? Você sabe por que você não quer levar o garoto para casa? Você sabe? Porque no fundo, você só pensa em você! Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Fala a verdade, Igor. Você não tem a menor ideia de onde a gente está. Love is you Você tem certeza que não vai vir? Eu vou esperar a minha mãe Tito, você é teimoso, menino Você não quer que a sua mãe te ache? A minha mãe deixou você ficar Só até ela voltar Love is knowing We can be Mama! Love is free E onde você mora mesmo? Campo Grande Lá tem uma piscinão De Gore, eu vou embora! Amém! Love is love Amém.